Bom dia, boa tarde, boa noite e se inscreva no canal, mais um vídeo aqui no canal, vídeo de hoje de gameplay de Among Us, então já deixa o like, se inscreve se for inscrito e vamos aqui para mais um gameplay de Among Us, depois passa lá no canal porque tem música e tem gameplay de Free Fire, sim, gameplay de Free Fire lá no canal, passa lá para vocês conferirem, né? Tá muito top, gameplay lá de Free Fire, tem também, como eu disse, música, você que gosta de música, e vamos achar que vamos fazer um bom gameplay hoje, provavelmente, eu tô querendo ser impostor, vou te falar, vontade de ser impostor é grande, até agora, dificilmente eu consegui ser impostor no Among Us, Eu vou te confessar, tá bem difícil pra ser impostor, tá muito difícil, realmente tá bem difícil ser impostor aqui no Among Us, e vamos lá, né? A partida aí com 15 jogadores, então ficou bem mais complicado você ser aí o impostor, só que o cara não quer iniciar logo, galera tá tudo falando aqui, Vamos lá, iniciar, caramba, que demora, ó, eu vou voltar quando o cara iniciar, beleza? Já volto, ah, nem precisei galera, a hora que eu pausei aqui o cara iniciou, então vamos lá, vamos lá, vamos ver o que que vai acontecer, Hoje eu tô querendo ser impostor pra conseguir, né? Pra conseguir, né? Pelo menos ganhar o jogo Ai meu Deus, que demora, agora foi Caramba, gente, eu sou impostor De primeira eu sou impostor, de primeira eu sou impostor, pra vocês verem, né? De primeira já Eu sou impostor Peraí, cadá, vixi, laranja me viu, gente, laranja me viu, m**** Peraí, deixa eu ver quem é um laranja Vexto Demociado Peraí, acusação É... Deixa eu ver Vexto, vexto, vexto Cara, cadê o vexto? Ele sumiu, o cara sumiu Sabe, o vexto sumiu Sério, não achei o vexto Caramba, cadê o cara? Deixa eu ver a acusação Cara, o vexto não tá aqui Não tá Tomara que eles não me tirem Pelo amor de Deus, não quero Ai meu Deus Um, eu vou ter que matar o laranja Eita, falei Eu vou ter que, eu vou ter que acertar o laranja Eu vou ter que usar a censura de novo no vídeo Eu não queria No vídeo do... Do... Do Free Fire eu tive que usar a censura Por causa... Que eu falei, né Falei... Não, 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 não Meu Deus do céu Que... Cara Acusação Putz, fui deixou Acusação Peraí, peraí Quem queria... Nem eu sei quem eu eliminei É pra falar Deixa eu ver É, peraí Tomara que o povo não vote em mim Já era Se alguém mais votasse no vexto Eu tava feito Mas... Já era, né gente Acertou Fui deixar o laranja Me ver O laranja cagueta O laranja me caguetou Agora eu tô... Virei fantasminha Era pra mim Me meter Né? Né? Ser impostor aí Só que o nervosismo, né De ser impostor Me impediu Sempre achei assim Que se eu não matasse logo Falei de novo, gente Vou ter que... Fazer isso de novo Vou ter que... É... Sassurar de novo Se eu não... Não fizesse o serviço logo É... Ia acabar a partida e tal Mas eu acho que o laranja merecia o destino Não o vermelho Foi o vermelho que eu... Que eu fiz maldade Ninho sim, mas... Acho que o laranja merecia Laranja cagueta Laranja dedo duro Vamos ver quando ele for impostor Vou dedurar ele também Dedurar ele também Esse safado Brasil? Ah não Brayon Vai lá, laranja Quem é? Quem é, laranja? Meu Deus do céu, hein Isso que é among us Isso que é among us Isso que é Cara, ir lá e... Caguetar Você sentir assim A pressão do momento Você não queria que ninguém vote no C Vote no cara Acredita em você, né Ou às vezes o cara é impostor Na cara de... Que nem eu tava fazendo, né Na cara de pau Tava querendo que tirassem o Vex Sendo que ele não era impostor Mas é lógico que se tirassem Ia sobrar pouco tempo pra mim Porque na maioria das vezes A galera É... Já saca no negócio, né Já... Já sabe, né Já sabe Eita, travou Nós ganhamos Nós ganhamos, né Mas a maioria da galera Já saca que o cara Tá ali de coluio Tá ali de safadeza, né Que acusou uma pessoa falsamente Que ele é o impostor Eu acho que isso daqui é o gameplay de hoje Beleza, galera Isso daqui é o gameplay de hoje Espero que vocês tenham gostado Pelo menos aí eu eliminei uma pessoa Vou ter que censurar umas falas minhas Você vai ter visto Você vai ter visto umas falas minhas aí censuradas Por quê? Porque... Né... O YouTube é fogo, né Eu já devo ter falado isso daqui Em outras partidas de Among Us Mas eu lembrei do... Do YouTube O algoritmo e tal Eles são... Eles são fogo, cara Eles são fogo Eles vão falar aqui Discurso de... Também vou ter que censurar essa palavra E... Já era Eles vão punir o canal Então eu vou ter que censurar Pra não dar problema Beleza? Eita Se eu for impostor nessa daqui A gente continua Se eu não for Eu não continuo Mas voltando ao assunto Tem que censurar Senão o YouTube O YouTube é fogo Sou tripulante Então eu vou deixar essa daqui Beleza? Galera Até a próxima Tchau Obrigado, BRB Tchau